4, 3... Naquela noite radiante Surgiu a lua no corrente Tão nova quanto as estrelas Tu surgiste de repente No encanto da natureza O mundo era um jardim Aquela flor cativante Alhe sorrindo pra mim Aquela flor cativante Alhe sorrindo pra mim Sempre vaguei livremente Nas asas da liberdade Hoje ando unicamente Buscando a felicidade E a felicidade apenas Virá pelo teu sorriso Andarei rumo aos teus olhos Pra habitar teu paraíso Dois olhos que se tocaram O pulsa de dois corações Dois seres enamorados Levitando em emoções Sou um flor de vitória rédea Que enfeita a noite dos rios Quero que enfeites a vida De um coração tão vazio O pulsa de dois morriso Dois olhos que se tocaram O pulsa de dois morriso O pulsa de dois morriso E o pulsa de dois morriso Busquei tanto reencontro Nunca mais te encontrei Andei por todos os jardins Onde andas eu não sei Traga minha liberdade Antes da tarde ter fim Eu serei teu beija-flor Se vieres pro meu jardim Dois olhos que se tocaram O pulsar de dois corações Dois seres enamorados Levitando em emoções Sou flor de vitória rédea Que enfeita a noite dos rios Quero que enfeites a vida De um coração tão vazio De um coração tão vazio De um coração tão vazio Amém